Estes dias quando eu esteve no Chile, eu não sei precisar em que momento, em que situação Eu escutei a seguinte frase, e ela tem de alguma maneira me incomodado em um bom sentido Não posso perder o rumo, nem o ritmo, rumo e ritmo Me estão entendendo? Ritmo, certo? Não posso perder nem o rumo, nem o ritmo Ritmo, é assim a palavra? Ritmo Ok? E hoje enquanto nós estávamos adorando E eu não sei se você percebeu que nós tivemos, encontramos uma certa dificuldade em adorar hoje pela manhã E o Senhor dizia para mim, tempo e ritmo Ele me trouxe outro elemento hoje pela manhã Ok? Então, em prol desta verdade Tem surgido algumas coisas no meu interior Para que você vá entendendo Talvez a gente não perda o rumo Não é? A gente está caminhando em prol de Cristo A gente está em Cristo, a gente está na igreja A gente faz parte de uma comunidade de fé Então a gente não perde o rumo, a gente sabe que nossa meta é Cristo Amém? Mas muitas vezes a gente perde o ritmo Perde a pegada Ok? Me faço entender com essa palavra Ritmo Está bem pronunciado, tenho dificuldades para pronunciar essa palavra Me está entendendo? E a gente cai no engano de dizer Não, mas eu estou em um rumo Mas você está perdendo o ritmo Ok? Se você perguntar para um personal trainer Para alguém que vai treinar para o teu próprio cardiologista Ele vai te explicar que não é suficiente Caminar As pessoas dizem Não, todos precisamos caminhar como mínimo Três vezes por dia De 40 minutos a uma hora Beleza? Mas se você na sua caminhada Não tem um ritmo Está entendendo? Você não pode caminhar de qualquer jeito Você tem que ter uma pegada na sua caminhada Essa caminhada vai te ajudar Mas ela não é tão efetiva Como se você tivesse um ritmo Me faço entender? Então, novamente, eu gostaria que você Eu não vou ser muito longo, talvez, nesta manhã Mas que você pudesse entender o seguinte Às vezes a gente não perde o rumo Mas a gente perde o ritmo Perde a pegada Amém? Essa é uma coisa que você precisa anotar Ou revela em um áudio Amém? E eu quero nesta manhã que você seja muito sincero com você Está entendendo? E você faça esta análise Talvez esta administração Seja uma administração Para que possamos nos perguntar algumas coisas Porque, como eu digo A gente está no rumo Mas a gente perde o ritmo O ritmo A gente perde a pegada A gente oscila muito Ok? O segundo princípio Ou a segunda ideia Que você precisa entender Que a gente não é velocista Nesta carreira espiritual A gente não é velocista A gente não corre Os 100 metros 4x4 de revezamento Os 50 metros Como chama aquele atleta Que fazia assim Nós não somos ele Nós somos maratonistas Então o maratonista Ele tem uma mentalidade Diferente ao velocista O velocista sabe Que tem poucos metros E poucos segundos Para alcançar a sua meta Está entendendo? O maratonista Ele precisa administrar Certo? Vários elementos Ele precisa administrar Sua velocidade Seu ritmo Certo? Sua resistência O maratonista É um corredor De resistência E essa ilustração Cabe para nós Porque nós Enxergamos a meta Mas a meta É longa A gente não sabe Quanto tempo mais A gente tem de vida Não é? Mas digamos Que um homem Uma mulher comum Vivam 80 90 anos A ciência diz hoje Que podemos viver Até 120 anos Me está acompanhando? Agora Você precisa entender Administrar Como vai correr Esta corrida Já ministramos Um tempo atrás Sobre João Capítulo número 21 E falamos Certo? De que isto Não é de que correm rápido De que chegam primeiro Mas isto é de que Permanecem E permanecer Necesariamente Não é chegar Ao final da meta Se arrastrando E dizer Ah Cheguei Há um ritmo Que é esse imposto Ok? E hoje Quando eu estava aqui Pela manhã O Senhor agregou Esse tempo Não é? E o Senhor Trouxe A meu espírito Um texto Que eu gosto muito E que eu sempre Lembro dele E que muitos De vocês já conhecem Primeira de crônicas Capítulo 12 Versículo 32 E eu gostaria Que você abrisse Por favor Doce Trinta e dois Primeira de crônicas Capítulo 12 Verso de número Trinta e dois É um texto Que nós usamos Muito Eu pessoalmente Já o usei Muito Em muitas Ministrações Para falar Do profético Para falar Da importância Do profético Mas esta manhã Veio de uma maneira Diferente Vai dizer assim De la tribo De Isaacar Doscientos homens Homens conhecedores Do tempo Da época Os quais diziam Grupo de remadores A maré Então Para remir Vamos com Deus Remir o tempo Você precisa entender Velocidade O mar O que é a minha Do tambor Do tambor Você não foi Para o mundo O mundo Não entrou em você Porque há gente Que está no mundo Mas não está no mundo Mas o mundo Entrou nela Se eu tenho Às vezes dizem Não, mas não estou No mundo Mas o mundo Está em você E o apóstolo João Para ser categórico Aquele que ama o mundo O amor do pai Não está nele E assim de simples A gente trata De negociar Ontem Certo Escutávamos Eu e a Cris Estávamos sozinhos Lá em casa Estávamos escutando Certo Um dos homens Que eu Na minha consideração Ele está adiantado Para o tempo Que nós vivemos Esse homem Se chama Anderson Bonfim Se você quer Procurá-lo na internet Mas se você O vai procurar Procure-lo com maturidade Porque ele vai dizer Coisas Que vão virar O seu cabeção Porque ele está Em outro tempo E ele está Em outro time Me está acompanhando Percebe isso Então quando eu escuto E eu digo Esse homem Igual que Estivemos na ela Quando a gente Escuta o apóstolo Juan Badistreli A gente sabe Que ele está 30 anos Na frente da gente Que se o apóstolo Juan Badistreli Morrer hoje O eco da sua voz Vai ficar ecoando 30 anos Na frente Porque Deus Llama homens Certo Que estão 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 Em um ritmo Porque entenderam No tempo Muito mais Violento Se podemos dizer assim Muito mais intenso Que o nosso E isso não tem Nenhum problema Porque a cada um Certo Lhe será requerido De acordo A demanda Que se lhe entregou Me está acompanhando Nisto Percebe isto Ou não Então a gente Precisa entender Precisamos passar Por um check up O que condiciona Minha vida Baixo que tambor Eu tenho Ritmo Baixo que pegada Que marca Meu ritmo Então observe Estas três palavras Diziam Talvez a gente Não perdeu O rumo Ah eu continuo Com Cristo Continuo Na comunidade De fé Mas como está Tua pegada E não Uma pegada Para comigo Entenda Muito bem Não Uma pegada Para comigo Tire Esse fantasma Tire Isso De que Quando eu Falo De pegada Eu te estou Chamando Para fazer Alguma coisa Porque ainda Temos Essa síndrome Como era Antes Quando o pastor Pregava Sobre pegada E dizia Ah é que ele Me está Llamando Porque eu Não estou Tocando Não Aqui não Aqui não Há tanta Atividade Então aqui O miolo O centro Da coisa Não é para Fazer coisas É para que Você se torne Aquilo que Deus disse Que você é Certo Esta casa Tem como lema Tem como leme Tem como bandeira Certo João capítulo 6 Verso 28 29 Esta é a obra De Deus Que conheçamos A Deus E que conheçamos A seu filho E nisso Trabalhamos E nisso Nos empenhamos Por isso Nos reunimos Uma vez Por semana Não nos reunimos Para cantar Não nos reunimos Não nos reunimos Para isso E isso Não quer dizer Que o que fazemos Não é verdadeiro Isso coopera Com um ambiente De desenvolvimento Só Por que adoramos Salmos 115 Porque quando Adoramos algo Nos tornamos Parecido Aquilo que adoramos Ou não Então adoramos Porque enquanto Adoramos Certo O Deus Que está dentro De nós Comienza A ser Mobilizado Comienza A fluir A nossa alma E a nossa alma Comienza a refletir Em pensamentos Emoções Vontades E comportamentos Na imagem Do Deus Que carregamos Salmos 115 Porque aqueles Que adoram Ídolos Se transformam Como Aquilo que adoram Esse é um princípio Isso não encaixa Só para ídolos Isso encaixa Para Deus Tendo muito presente Que Deus Não procura Adoração Ele procura Adorador Então adoração É um produto Que flui Do adorador Ele procura O adorador Me estou fazendo Entender Então O que fazemos Precisamos adorar Precisamos Precisamos orar Precisamos Precisamos Escutar pregações Precisamos Precisamos Ler livros Precisamos Mas isso tem que cooperar Com o que temos dentro E quando falo dentro Falo dentro do meu espírito Não dentro daqui Porque não alcançamos Deus pela mente La mente coopera La mente se discipula La mente se catequiza Mas nosso ponto de absorção Nosso catalisador É o nosso espírito Então talvez Não perdemos o rumo Mas estamos perdendo o ritmo Certo? E por essas coisas Da vida Ontem Certo? Já tarde De noite Certo? Peguei uma pregação Do apóstolo cristiano E o apóstolo cristiano Está tendo o mesmo sentido Do que eu Certo? Ele teve uma ministração Porque concluíram No primeiro semestre No sonho de Deus E qual foi a pregação dele? Ritmo Então este profeta Não está tão enferrujado Assim Está acompanhando? Agora O ritmo depende do tempo Então a gente Precisa entender o tempo Não é mais o tempo Llamemos assim E entiéndolo muito bem Só um modo de exemplo Para os que vêm comigo Da Maranata Não é mais tempo Da Maranata Está entendendo? Só um exemplo Me está entendendo? E vou usar um exemplo Vai sair no áudio Não importa Mas vou usar esse exemplo Estos dias Os Maranatas Se reuniram Os Maranatas Os Maranatas Os que fizeram parte Da comunidade evangélica De Modidas Cruzes Maranata Se reuniram E contam As façanhas do passado Sabe por quê? Porque não conseguiram Viver nunca mais Algo que vivieron Na Maranata Nunca mais Então ficaram Pegados no passado Quando eles se reuniram E dizem Ah, que tempo aquele De nos acampamentos Sim, muito bom Mas nós ralava Para caramba Sim, foi um tempo bom Mas o tempo Que estamos vivendo hoje É muito melhor Que aquilo que nós vivemos Mas a gente Que fica pegada No tempo Então, os que vêm comigo Desde a Maranata Certo? O tempo mudou Os que vêm comigo Da Igreja Presbiteriana Da Graça Sede É outro tempo Os que vêm comigo Certo? Da Rua Santa Efigênia Igreja Presbiteriana Da Graça Do Jardim do Universo É outro tempo Eu perdi o rumo Que bom que você Não perdi o rumo Mas está perdendo O ritmo Certo? Alguma coisa Você está perdendo Porque a gente Se engana Certo? É um dorflex Para o dor de cabeça Não, mas eu não perdi o rumo Não, mas eu não perdi o rumo Eu estou de pequenininho Na Igreja Eu estou há anos Com Cristo Não perdi o rumo Mas você está perdendo O ritmo Porque você não entende O tempo Você está aqui Então precisamos Taquicardia Taquicardia Abaixo Então ele bate Certinho Quando vamos ficando Velhos O coração Se altera Sim ou não? Começam os problemas De taquicardia Ele começa Aumenta a pressão Aumentando a pressão Certo? O coração Aumenta a sua batida O O O O desordem Do ritmo Pode levar a óbito Sim ou não? Porque ele Pum E de repente para É infarto É no miocárdio Parou Sim ou não? Então queridos Nesta manhã Certo? O modo de introdução Ainda eu não tenho O corpo disto Mas eu quero Introduzir isto Certo? Usar como introdução De algo Que eu quero Compartilhar com você Bem rapidinho Nesta manhã Que eu não tenho Muito tempo Nesta manhã Mas que você Considere Estas três palavrinhas Por favor Rumo Ritmo E tempo O tempo E ritmo Quem conhece o tempo Precisa corresponder Com o ritmo Quem não conhece o tempo Vai perder a pegada Certo? Para que Para mim Seja mais fácil Certo? Pegada Igual a ritmo Tá bom? E entenda muito bem Com todas as letras Com letra maiúscula Quando falo de pegada Estou me referindo A tua consciência E a teu compromisso Consciência Que Deus te compartilhou A sua vida Você é depositário Da vida de Deus Amém? Possa ouvir um amém Deus te deu A sua vida E nós decíamos Esta quarta-feira La vida não é eterna Porque é longa Porque essa é a ideia Que nós temos Vida eterna Vamos viver para sempre Sim faz parte Mas esse adjetivo Eterno Não é porque é longa Vida eterna Porque é a vida Do eterno Me está acompanhando Ela é longa Claro Mas esse eterno Não resume Quanto dura Essa vida Mas está relacionada Diretamente Quem é A fonte da vida Eu parafrasei um texto Parafrasei Certo Ontem João 3.16 Não é? Porque Porque com amor extremo O eterno Me amou Que se manifestou Na pessoa De seu filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha A sua vida Que é eterna Isso quer dizer João 3.16 João 3.16 Não quer dizer Que vamos viver Para sempre Necesariamente É claro Que vamos viver Para sempre Mas a vida eterna Não se resume Ni se define Em vida longa Isso está aqui Lo que define A vida eterna É que é a vida De Deus Que agora está em mim Primeiro Conciência Tenho a sua vida E segundo Compromiso Para desenvolver Essa vida Que me foi confiado Ok Eu quero que abra Um texto Por favor aqui Primeiro Os Corintios Capítulo 4 Primeiro Os Corintios Capítulo de número 4 Versículo 1 e 2 Vocês encontraron Podemos ler 1 Corintios De Deus E essa palavra Dispensadores Administrador Dos mistérios De Deus É necessário É um ministro Certo Como ministros De Cristo Um que administra E administra O que? Mistérios O Evangelho Meus queridos É um mistério Deus É um mistério Mistério O que temos Resumido Nestes dias Como algo Que está oculto Algo que está Escondido E entenda bem Quando eu falo Aquilo que eu Sempre penso Deixe-me concluir A frase Não tome Não tome Argumentos precipitados Não é que Deus Certo Deus está Escondido Mas Ele esconde Algo Quero que abra Por favor Provérbio 25 2 Outro texto Que eu gosto Muito Livro de Provérbios Quero que Se você tem A possibilidade De ter sua Bíblia de papel Sua Bíblia digital Por favor Você me acompanhe Provérbio 25 2 Você não encontrou? Parafraseando O texto Deus tem Prazer Em esconder Algumas coisas Sim ou não? Mas tem Maior prazer Em revelá-la A seus príncipes Parafraseando O texto A seus filhos Aquilo que Talvez você Já me tenha Escutado Em esta casa Deus se esconde Deus brinca De esconde Esconde com a gente Mas brinca Como aquele pai Que se embrulha Na cortina Mas deixa Os pés de fora Ele esconde Algumas coisas Mas Ele se esconde Para ser encontrado Então por isso Que vai dizer o texto Precisamos ser achados Olhados Vistos Como ministros De Cristo Ministros De Cristo Cristo é um mistério É algo que precisa ser Desbravado Conhecido Encontrado Me está acompanhando ou não? E encontrado Não significa Que você foi na igreja Levantou a mão E aceitou Cristo Não Você precisa Você foi encontrado Por Ele Mas você precisa Conhecê-lo Dia após dia Saber quem Ele é O apóstolo Juan Bagistreira E o apóstolo Gustavo Lara Eles dizem A nossa vida Não será suficiente Para conhecer o Senhor Por isso Ele nos deu A eternidade Porque na eternidade Teremos toda Uma eternidade Para conhecê-lo E isso não pode ser Desculpa Para que não Lo conheçamos aqui Mas a gente Precisa entender Que neste tempo Finito Em este tempo Limitado Nós não Conheceremos Em la totalidade A Deus A seu Filho Então nós precisaremos A eternidade Para continuar Conhecendo o Senhor Oseias Capítulo 6 Verso 3 Conheçamos E prosseguimos Em conhecer o Senhor Ministros de Cristo Administradores Dispenseros Oicônomos Los que cuidam Da economia De que? De los mistérios De Deus Deus é um Deus Misterioso Em o sentido De que ele Esconde coisas Para que alguém Las encontre Talvez não seja A melhor ilustração Mas vou usá-la Da mesma maneira Para que você Passe entender Há uma prática Em acampamentos Em acampamentos Em gincanas A busca O tesouro Você já participou Da busca O tesouro Que vão colocando Pistas Certo Numa chacra E a gente Vá atrás Pista número 1 Até que chega Até que chega No lugar O evangelho É isso Então que sejamos Dispenseros De los mistérios De Deus Me está Acompanhando? Observa lo que Diz o texto Ora Além Além disso Olha Além disso Diz Diz Há algo mais É importante Certo Ser ministro De Cristo Ser dispenser O administrador Dos mistérios De Deus Mas Sumado a isso Você está pedindo Algo mais O que você está pedindo? Fidelidade Fidelidade Ao tempo E ao ritmo Se não sofrer o tempo Vou perder o ritmo Por isso que Há um tempo Estabelecido Observe aqui Se você ignora o tempo E o tempo Diz que vai chover E você ignora O que acontece Com você Se chove No meio da rua? Você se olha Por que Por que Te alcançou isso? Porque você Ignorou o tempo Sim ou não? Por exemplo Aqui em Mojim Aqui em Mojim É que conhecer o tempo Quando nós acordamos Hoje pela manhã Estava frio Relativamente frio Lá em casa Então se eu viesse Aqui todo agasalhado Eu ia passar Mais calor Daquele que eu estou passando Mas como a gente Dizer no tempo A gente Ou sabe o tempo De Mojim A gente diz assim Ah não Não vou colocar blusa não Porque daqui a pouco esquenta Minha família Certo Queria que eu compre roupa de inverno E eu falo pra ela Pra que inverno? Se aqui no Brasil Não tem inverno Aqui não tem inverno Primeiro Aqui não tem inverno Segundo As roupas de inverno Aqui no Brasil São caríssimas Pra você usar quem? Dois meses no ano? Trinta dias no ano? Pra isso? Não Prefiro passar frio Eu prefiro passar frio Eu prefiro Eu tenho Uma blusa de lá Fina Eu tenho Uma blusa De moletão Certo? Que a Denise Que me deu Lá certo Não se chama moletão Como se chama? Moletão Não é? Um abrigo E eu tenho Uma blusa Dessas de soldado Que você já me viu Que meu irmão Miguel Quando veio da Letônia Estava fazendo muito Vulto na mala E ele falou Eu vou deixar Você quer? Tá bom Eu não compro Dizendo no tempo Certo? Vai atrapalhar a minha trajetória A minha pegada A meu ritmo Me está acompanhando? E qual é o tempo? Darío É tempo De administrar Os mistérios de Deus É tempo De conhecer O que Deus escondeu Porque não podemos Viver em ignorância Me acompanha nisto Querido Eu tenho dito Para a Escola de Fundamentos Gênesis capítulo 1 Verso 3 Por favor Abra Que oração Meu Deus Primeira de Gênesis É Primeira de Gênesis Não é? Primeira de Gênesis Não Gênesis 1 Não tem Primeira de Gênesis Apesar que tem Dois Gênesis Não é? Gênesis 1 E João 1 Você encontrou? O que disse Deus? Haja luz Diga Haja luz Certo? Continua Alguém que leu o texto E disse Deus Haja luz E houve luz O que mais? 4 Era boa E separou a luz Das trevas Muito bem Agora lê o versículo Número 14 Do mesmo capítulo 1 Que diz o verso 14? Lê alguém para mim Ok, perfeito Observe Estes dois versículos Eu tenho Vou cumprir 52 anos Eu estou de los 10 anos Na igreja Aproximadamente 38 Todos os 10 Aproximadamente 40 anos Esses dois textos Me deixaram Perturbado Pergunte por quê? Porque como Deus Em o versículo número 3 Dice Haja luz E no versículo 14 Ele criou Só a luz Tempos Estas sois Dias E anos Sim ou não Meu Deus Como Ah E aí a resposta Pentecostal É que Ele é Deus Ele faz o que Ele quer Como Ele quer Da maneira que Ele quer Eu estou tratando De entender Deus Com a minha mente Então eu não estou entendendo Mas há um ano e meio Dois anos atrás Eu entendi algo Que essa declaração Haja luz Está conectada A conhecimento Porque trevas E ignorância Diga assim comigo Luz Igual a conhecimento Trevas Igual a ignorância Então o que está Expresando Deus O mundo Não me conhece E Ele diz Vou me dar a conhecer Essa é a expressão Haja luz Ele diz Eu vou me dar a conhecer A partir do versículo 3 Deus o Pai Decide Revelar-se a os homens Porque esta sempre foi A maior intenção O desejo do coração de Deus Foi revelar-se a os homens Então nessa expressão Haja luz Ele diz assim Havia só trevas Havia só o que? Ignorância Acerca de Deus O mundo A criação Ignorava Deus E Ele decide Se revelar E Ele diz Haja luz E esse desejo Do coração de Deus Ele mesmo diz E este desejo É bom E viu Deus Que era bom E fez separação E fez separação Separação entre quem? Em os que acreditariam Em Ele E em os que não acreditariam Em os que teriam acesso A seu conhecimento E não conhecimento intelectual Mas conhecer o Senhor E aqueles que por alguma razão E aqui não o tome como condenação Porque isso compete a Deus Por alguma razão Não o conheceriam Então nós estamos falando Da mesma luz A luz que o Senhor Produce Ilumina Mira e guarda esta frase Ilumina o dia Ilumina a noite Mas a luz Del conhecimento de Deus Ilumina o meu interior Somos ministros Administradores Dos misterios de Deus E precisamos ser achados fieles Abra outro texto por favor aí Apocalipsis capítulo 17 Versículo 14 Último livro da Bíblia No livro 17 e 14 Parte B Vai dizer assim Mais ou menos o texto Pelejarão contra o cordero E o cordero Los vencerá Quem estava com o cordero Aqueles que foram Chamados Escolhidos E achados fieles Alô Então querido Preciso completar o processo Preciso completar o processo Não posso só ficar Ah eu fui chamado Ele me chamou Ah que coisa linda E me chamou Para fazer parte de seu corpo E depois ele me escolheu Para que? Para uma tarefa determinada Ele me confiou algo Querendo Como mínimo cuidar da vida Que ele me deu Sabe Primeiro Cuidar da vida Que ele me confiou Segundo Cuidar da família Que ele me confiou Terceiro Cuidar do tempo Que ele me confiou Quarto Confiar Os bens Cuidar dos bens Que ele me confiou Me está entendendo? Não é só a vida Mesmo que a vida de Deus Inclua tudo isso Mas vamos desmembrar Ele me tornou responsável Do que? Da vida dele em mim Se ele me deu Uma família Eu preciso cuidar Da minha família Se ele me deu Um tempo Querido Eu preciso Administrar bem Esse tempo Se ele me confiou Dinheiro Eu preciso E não sou dinheiro Bens Automóvel Propriedade Eu preciso cuidar Bem disso Até de meu cachorro Eu preciso cuidar bem Isso é ser um administrador Foi escolhido Para uma tarefa Não o tomes Para apóstolo Profeta Não, não, não Vamos ao miolinho Vamos ao ser Sou responsável Do que? Da vida Que me foi confiada Ah, sou solteiro Então cuide de sua vida Sou casado Certo? É marido Deus te confia Uma família Como sacerdote De teu lado Mas não esqueça Que a que está De teu lado Também é sacerdotisa Então Teu sacerdócio Machista Entre aspas Não pode atrofiar O sacerdócio De tua mulher Porque ela é Ajuda idónea Você não pode atrofiar O sacerdote De seus filhos E aí vem tempo Ciertos recursos Tudo o que o Senhor Te deu Para administrar Me está acompanhando Fui escolhido Então Chamado Escolhido Agora eu preciso Ser achado fiel E para ser achado fiel Eu preciso entender O tempo Porque você imagina Você estar cuidando Não sei A ver Você cuidando De uma coisa Que já Se tornou obsoleta Me faço entender Ou não Eu por tempo Olha Me dieron de presente Num aniversário Uma jabuticaba Mas era um bonsai De jabuticaba Certo? Foi em setembro Eu viajei para o Chile Em dezembro Certo? Aí como a gente Não está em casa E eu tentei Regava todos os dias E profetizava Sobre a jabuticaba Ela vai brotar Vai brotar Vai brotar Mas chegou uma hora E ela dizia Não faz isso Já secou Então estou usando Como exemplo Eu estava investindo Em algo que Já era Já tinha passado O seu tempo Já tinha se secado Por um descuido Me está entendendo? Então eu posso estar Dedicando tempo E pegada A algo que está obsoleto Então preciso ser Achado fiel Quando entendo o tempo Preciso ser achado fiel E a manifestação De que estou entendendo o tempo É a minha pegada É a minha pegada Do tambor Me faço entender? Preciso ser achado fiel Fiel administrador E aqui para concluir Tenho duas coisas Para lhe dizer Aqui na minha conclusão Talvez uma Não tenha muito nexo Mas acredito Que ela é importante Que você saiba Eu vou começar por ela Você consegue visualizar O tabernáculo de Moisés? Não consegue visualizar? Você o tem Talvez na sua Bíblia Sabe do que eu estou falando? Ok? Primeira pergunta Sobre o tabernáculo de Moisés Onde ele precisava Ser colocado? Você sabe onde ele precisava Ser colocado? No extremo sur No extremo norte No extremo oeste No extremo leste O Leandro contestou aí Não é? Ele precisava ser colocado No centro Era no centro Que estava Como esta mesa Aqui era o tabernáculo E todas as tendas De Israel Certo? De las tribos Que avançaram Certo? Porque ficaram Nas tribos Do outro lado Do Jordão De las tribos Que avançaram No Jordão Certo? Não, não Haviam passado Do Jordão ainda Ok? Então Todas As doze Estavam Ao redor Aí você precisa Se perguntar Por que Estava no centro? Porque é Deus Quem dicta O ritmo É Deus Quem dicta A pegada Está acompanhando? Sabe? Deus não tinha tambor Mas tinha nuvem Alô, você está aqui? Tinha nuvem E tinha corneta Porque quando A nuvem se movia O sacerdote Precisava estar Observando a nuvem E precisava tocar O som da trombeta Nube e trombeta Esse era o tambor De Deus Enquanto a nuvem Estava parada O povo Acampava Enquanto a nuvem Se movia Eles precisavam Adquirir Uma pegada Um movimento Em pro Da nuvem Para chegar O lugar Que Deus tinha pedido Nós já falamos De nuvem Nesta casa Ok Você consegue Visualizar O tabernáculo Essa é a primeira La primeira Verdade do tabernáculo É no centro Para conducir O timing Para dar Tempo e ritmo Pegada A esse povo Me está acompanhando? Agora você Lo consegue Visualizar Você sabe Como chama O primeiro Comodo O la primeira Parte Atrio Si é Artur Precisa Todas as Biblias Trazem Agora um Dizenho Está entendendo? O primeiro Era o atrio Depois havia Uma casinha No meio Llamada Tenda Da congregação O primeiro Comodo Llamava-se Si Mas De a casinha Santo lugar E no fundo O santo Do santo Ou o santíssimo Si ou não? No primeiro No primeiro lugar Havia que? Barulho Trabalho Si ou não? Os sacerdotes Matavam Havia sangue Havia mosca Havia cheiro De churrasco Porque o sacrifício Era colocado No altar De sacrifício Altar De bronze Para ir Em direção A la tenda Da congregação La casinha Do meio Havia que Passar Pela pia De bronze Pelo Lavacro Havia que Se lavar As mãos E os pés Do sacerdote Por que? Porque ele tinha Andado Num arraial Do acampamento E ele tinha Trabalhado Com suas mãos Ele entrava Na tenda No primeiro Comodo Talvez a sua Mão direita Um castiçal Esquerda A sua mão Esquerda O castiçal A sua direita A mesa Com os pais E no centro O altar De incienso E do outro lado Atrás de um veo Havia a arca Certo? Que tinha Uma placa Maciça De ouro Llamada Propiciatório Donde era Espargido O sangue Como Como Com um Como se Lama De salsinha Como se Lama Atado Como se Lama Um maço Como um Massinho De salsinha Se Lama Isopo E ele Trazia Numa Conduquinha Certo? E ele Fazia Assim Como o padre Espar de Água Venta Certo? O sacerdote Espargia Sobre O propiciatório Sobre Uma placa De ouro Maciço Onde Havia Dois Seres Angelicais Conassas Um Olhando Para O Outro E aí Deus Se Manifestava Diga Comigo Átrio Santo Lugar E O Santísimo Era Assim Que Se Entrava O Átrio E Nem Todos Entravam Na Tenda Da Congregação Aqui Estavam Todos Sacerdotes Levitas Mas Os Levitas Chegavam Só Hasta O Átrio Porque Na Tenda Da Congregação No Primeiro Cômodo Só Entrava Sacerdote E no Último Cômodo Só Entrava Som Sacerdote Está Acompanhando Diga Comigo Átrio Santo Lugar E O Santísimo O Homem Entrava Assim Sim ou Não Depois Da Morte De Cristo O Tabernáculo Invertido Certo 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 A Gente Não Parte Mais Do Átrio A Gente Parte Do Lugar Da Presença Porque Agora Nós Temos Deus Com A Gente Isso É Entender O Tempo Já Não Entro Mais Pelo Mesmo Lugar Sem Cristo No Tabernáculo De Moisés Entrava Átrio Certo Primeiro Cômodo Castiçal Pão E Altar De Incienso E Um Só Llegava Um Só Sacerdote Quando Cristo Morreu E Resuscitou E Foi Habilitado Certo Graduado Como Espírito Vivificante Ele Invertiu Ele Diz Agora Vocês Não Partem De Aqui Partem De Lá Porque Agora Vocês Me Tem Isso Marca O E O Trabalho Porque Agora O Trabalho Não É De Aqui Para Lá O Trabalho De Lá Para Acá Sabe Que Quer Dizer Isso Que Trabalho Já No É Na Minha Forza Mas É Na Forza De Ele Já No Trabalho Para Tentar De Agradarlo Agora Trabalho Porque Já Lo Tenho No Trabalho Porque Porque Vou Obter Algum Beneficio Eu Trabalho Porque En Cristo O Pai Já Me Dio Tudo Me Está Entendendo Esse É O Ritmo Muitos De Nós Ainda Entramos Por Aí E A Gente Quero Fazer Algo Para Ganhar Alguma Coisa De Deus A Gente Não Pode Fazer Nada Para Ganhar Alguma Coisa De Deus Nada Porque Cristo Ele Nos Dio Todas As Coisas E Se Cristo Mor Em Você E Você Precisa Ter Consciência E Desenvolver Esse É Seu Trabalho Esse É Seu Trabalho Eu Disse Alguns Meses Atrás Adoração É Manifestar Aquilo Que Eu Cultivo E Que Cultivo A Vida De Deus Quando Adoramos Preciso Colocar Para Fora Aquilo Que Está Dentro Se Não Cultivo Não Tenho Nada Para Colocar Para Fora E Isso Não Depende De Uma Música Isso Não Depende Se Os Meninos Acertam Ou Não Acertam A Primeira Música Isso Depende Se Eu E Você Acertamos Durante La Semana Nosso Ritmo Com Deus É Fácil Entender Terminando A Segunda Exemplo De Conclusão Vou Usar A Parábola Dos Talentos Mateus Capítulo 25 Vocês Conhecem Não Conhecem Um Senhor Precisou Ir Embora Ou Partir Llamou Três De Seus Melhores Homens Servos Empregados Funcionários Llamem Como Llamem E Entregou Diferentes Quantias A Eles Quantias De Peço Talento É Um Peço Não É Quantidade De Dinero Para Moedas De Bronze Era Um Tipo De Peço Um Talento Equivalia A X Moedas De Bronze Moedas De Prata Outro Talento De Moedas De Prata Equivalia Um Número X De Moedas De Prata E Moedas De Oro Equivalia A X Era Um Peço Não Era Moeda Mesmo Que Tivesse Moedas Mas O Talento É Uma Medida De Peso Ok Ok Vou Ficar Com Dos Dois Primeiros Eu Não Quero Falar De Aquele Que Enterrou Talento Eu Quero Falar De Aquele Que Se Le De Cinco E Fue Fiel Aquele Que Se Le Confió Eu Quero Falar Daquele Que Se Le Entregou Dois E Foi Fiel Aquilo Que Se Le Entregou Sim Ou Não Conhece A História Não É Eu Não Quero Falar Do Infiel Eu Quero Falar Do Fiel Ok Quais São As Expressões De Seu Senhor Quando Ele Vota Ser Bob E Fiel Certo Fiel No Que Na Administração Daquilo Que Se Te Confiou Si Talentos Perfecto Fiel En Aquilo Que Se Te Confió Eu Quero Terminar Con Isso Você Precisa Saber Entender Comprender E Esto Es Un Misterio Que La Vida De Deus Está En Você Y Que Você Está En Deus Ele Está En Você E Você Está En Ele Esto Es Un Misterio Esto Es Un Misterio Que No Se Entiende Con Esto Se Entiende Pelo Espírito Deus Está Em Você Ah Mas Eu Sou Um Pecador Mas Deus Está Em Você Porque Ele Está Em Seu Espírito Ele Comanda Sua Casa La Gerência De Deus O Escritório De Onde Ele Comanda Sua Vida É O Seu Espírito Sua Alma Está Em Transformação Agora Você Precisa Administrar Aquilo Que Se Confió Para Que A Curto Prazo Ou A Longo Prazo Você Possa Ouvir De Seu Senhor Servo Bom E Fiel Servo Bom E Fiel Fui Fiel Aquilo Que Te Entregue Para Administrar Me Está Entendendo Administradores Por Que Estou Trazendo Esta Mensagem Hoje Porque Ela Tem Conexão Com Uma Casa Que Demanda Um Sacerdócio Porque Todo Sacerdote É Um Administrador Sacerdote Não É Alguém Que Só Fica Entre Aspas Fazendo Coisas Espirituais Porque Nós Temos Essa Ideia Me Está Entendendo O Que É Espiritual Não Sacerdote É Aquele Que Canta Que Passa O Dia Entero Lendo A Bíblia Si Isso Também Faz Parte Mas Um Sacerdote É Um Administrador Um Sacerdote É Um Administrador E Também É Um Ministro Competente Um Sacerdote É Um Administrador Um Ministro Competente E Um Dispenseiro Dos Mistérios De Deus Então Isto Não É Administrador Dos Mistérios De Deus Isto É Para Os Cinco Ministérios Isto É Para O Sacerdote Todo Sacerdote É Um Dispenseiro Dos Mistérios De Deus Todo Sacerdote É Um O Economos É Um Mordomo Morda Casa Tem Que Administrar Lo Que Se Lhe Confió Administrar Lo Em Ele E Para Outros Ok Busca Essa Palavra Mordomo Quem Era Mordomo Mor Aquele Que Cuidava Da Dispensa Da Casa Dispensa Que Fala Dispensa Isso Ele Cuidava Ele Cuidava De Manter O Estoque De Alimentos Para Ele E Para Casa José Do Egito É O Melhor Exemplo Porque Ele Em Sete Anos De Abundância Ele Captou Alimentos E Em Sete Anos De Escassez Ele Distribuiu Esses Alimentos Então É Adquirir Desenvolver Para Poder Distribuir Isso É Um Ministro Competente Alguém Que Desenvolve A Vida De Deus Para Dar Para Nos Outros Isso É Um Dispensero Dos Mistérios De Deus Está Conhecendo O Mistério De Deus E Eu Pergunto Qual É O Mistério De Deus O Então Está Conhecendo Cristo E Cristo Também Carrega Um Mistério Llamado Igreja Porque Cristo Estava Escondido Em Deus E La Igreja Estava Escondida Em Cristo E Eu Estou Escondido Na Igreja De Esses Mistérios Está Falando Então Se Você Diz Para Me Ah Estou Conhecendo O Mistério De Deus Que Cristo Mas Se Não Conhece A Igreja Você É Perneta Porque Como Comecei Dizendo Com Relação Ao Cronômetro Lamentavelmente Para Nós Isto Não É Mais Individual E Não Entende Isso Ah Mas A Salvação Não É Individual Estamos Falando De Salvação Individual Agora A Manifestação De Deus É Corporativa A Geração A Criação Clama Pela Manifestação Dos Filhos De Deus Os Filhos Que Fazem Parte De Um Corpo Porque A Única Maneira De Manifestar Deus E Trazer Sua Realidade É Através De Um Corpo É Fácil Entender Então Eu Quero Incentivar Nesta Manhã A Que Você Possa Ser Achado Fiel Achado Fiel Na Sua Administração Dela Vida Que Se Lhe Confiou Para Com Você Primeiro Você Precisa Tomar Consciência De Aquilo Que Você Tem Não É Qualquer Coisa Não Te Entregaram Um Carro Para Cuidar Não Te Entregaram Uma Casa Para Selar Por Ela Te Entregaram Uma Vida Que Não É Igual A Tua Não É Biológica É Eterna E Isso Não Quer Dizer Que Longa Isso Quer Dizer Que Essa Vida É A Vida De Deus Em Você E Você Deveria Entender O Processo Para Que Isso Acontecesse E Todo Isto Teve Um Processo Deus Se Fez Carne Para Te Dar A Sua Vida Essa Carne Se Chamava Jesus Cristo Mas Esse Cristo E Jesus Cristo Precisaram Passar Pelo Processo Da Cruz E Entende A Cruz Como Morte Sepultamento Resurrecção Ascensão E Glorificação Para Que Para Que Ele Se Tornasse Espírito Vivificante Porque La Única Maneira De Ele Poder Entrar Em Você É Que Ele Se Tornasse Espírito Vivificante Porque Enquanto Ele Estava Aqui Ele Estava Entre Nós Ele Não Podia Habitar Nós Por Assim Ou Habitar Nos Ou Nos Habitar Então Não É Pouca Coisa No Que Você Carrega Não É Pouca Coisa Então Você Precisa Ser Achado Fiel Na Sua Administração Dos Mistérios De Deus Está Em plural Cristo É O Mistério De Deus Porque Deus Escondia Cristo Cristo Escondia A igreja E De Alguma Manera Se Você Está Escondido Em Cristo E A Igreja É Continuação É Extensão De Cristo Assim Como Você Está Em Ele Escondido Ele Também Está Em Você É O Pedido Do Apóstolo Paulo A Os Filipenses Eu Não Acho Que Ainda Llegué Mas Prosigo Para O Alvo Deixando As Coisas Que Para Atrás Ficam Mas Tenham Presente Nesta Busca Que Vocês Precisam Ser Achados Em Ele E Efés Efésios Vai Dizer Que Nós Estamos Em Ele Em Ele Em Um Amado Em Cristo Colossenses Vai Dar O Outro Lado Da Moeda Cristo É Nós Esperança Da Glória Isto É Bonito Puxa Vida Deus Me Dio Sua Vida Mas Isto Demanda Uma Administração Toda Administração Demanda Uma Responsabilidade Demanda Um Tempo Então Você Precisa Se Perguntar Concluindo Tenho Consciência De Que Carrego Segunda Pergunta Como Estou Administrando Lo Que Carregou E Aqui Se Artocolada Esta Pergunta Eu Quero Que Você Se Eleve Outra Pergunta Como Estou Ocupando O Tempo Que Deus Me Deu Para Administrar Esta Vida Porque Ele Te Confia Um Tempo Todos Os Dias Ele Deposita Na Tua Conta 24 Horas E Ao Outro Dia 24 Horas Mais Se Você Não As Gastou Todas O Dia Anterior Elas Não São Acreditadas Novamente O Segundo Dia Se Você Só Gastou 20 Você Não Tem 28 Horas Todos Os Dias Será E Observe O que Eu Vou Dizer Quando Eu Falo De Aproveitar Seu Tempo Eu Não Estou Dizendo Que Você Necessariamente Ore Mais Ou Que Lea Mais Ou Que Louve Mais Eu Quero Incitar A Que Conheça A Cristo Se Você Entende Que Percorrendo O Caminho De Oração Você Conhece A Cristo Então Ore Mais Se Você Entende Que O Caminho De Meditar Na Escritura Mas Lea Lea Capítulo Número Um De Lucas A Inquirir A Investigar Diz Lucas Me Preocupei Inquiri Agrupei Ideias Não Leí Soladamente Lea O Capítulo Número Um Adquira O Espírito Investigativo De Lucas Para Poder Conhecer Cristo Através Da Escritura Lembrando Que As Escrituras Só Dão Sinal De Ele Não Som Ele Se Você Me Diz Através Da Oração Dario Eu Conheço A Cristo Então Percorra O Caminho Da Oração Mas Meu Conselho Para Você É Não Ore Por Orar Oração Por Oração A Igreja Tem Orado Muito Lectura Por Lectura Não É Suficiente Não Se Me Faço Entender Mas Isto Tem Que Ter Uma Pegada E Tem Que Ter Um Objetivo Claro Eu Quero Conhecer A Cristo Paulo Diz A Os Efésios Eu Oro Para Que Os Olhos De Vos Entendimentos Sejam Abertos Para Que Conheçais A Cristo Lo O 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 Mas enquanto você não conhece O que você tem Você vai ligar o equipamento E o vai queimar Porque você não leu o manual Porque você não conheceu Aquilo que adquiriu Quantos de nós já não queimamos algo Porque nos precipitamos Porque não leemos o manual O manual não é a Bíblia O manual é o desejo de conhecer O que nos foi dado O que foi adquirido, não por nós Mas pelo próprio Deus Tenho consciência de o que carrego Como estou administrando o que carrego E aí um tópico A ou B Como você queira tomá-lo Como administro o meu tempo Em relação a isso Vou terminar novamente Certo, com aquilo que eu lhe falei aqui Com aquela frase que me chamou muito a atenção A palavra profética Ela é o trilho A palavra profética É o trilho da revelação Que deve determinar Nossas decisões Para remir Ou seja, para usar bem o tempo Como uso bem o tempo Conhecendo aquilo que tenho Está acompanhando? Não se está pedindo parar de trabalhar Que isso fique muito claro Ah, então vou deixar de trabalhar Para passar orando Não, não, não Você precisa adquirir Não adquirir Porque ela já está em você Mas ela precisa aparecer Llamado ministro competente O ministro competente O ministro competente Ele sabe Que seu trabalho Pode honrar a Deus Ele sabe Que a dona de casa Enquanto passa pano Esse passar de pano no chão Esse cozinhar Pode Certo Podemos conhecer a Deus Por quê? Porque não somos faxineiros Somos ministros competentes E quando somos ministros competentes Todo o que fazemos Glorifica a Deus E revela a Deus Na minha vida Me lo faz conhecer Mas precisamos entender isto Não podemos viver duas vidas Porque só temos uma vida Que não é nossa Que nos foi dada Nos foi confiada Você que tem filhos Adolescentes Jóvenes Não os estimule A ser um bom advogado Necesariamente Não os estimule A ser um bom professor Um bom mecânico Um bom designer Um bom arquiteto Estimule-lo a ser Um ministro competente Porque se ele adquiere Esta graduação Que já está nele Certamente Ele será um bom arquiteto Mas não só um bom arquiteto Será um bom homem Uma boa mulher Um bom pai Uma boa mãe Um bom administrador Porque neste depósito Chamado ministro competente Estão todos os recursos Que nós precisamos Entre aspas Assim entiêndalo bem Não para nos dar bem na vida Mas para corresponder A cada demanda Mas isso passa Por uma boa administração Precisamos ser achados Fieis Ministros Dispenseiros Sacerdotes Ministros competentes Administradores Dos mistérios de Deus De isso depende A nossa progressão espiritual Não depende de outra coisa Não depende Depende de como administramos Aquilo que já nos foi dado Aí está Entre aspas O nosso sucesso espiritual Quero que fique de pé Vamos orar Nesta manhã Guarde isso Rumo e pegada E coloque você aí Ritmo melhor Não é? Entre parênteses A mim me custa muito Pronunciar essa palavra Então Rumo e pegada Entre o rumo e a pegada Certo? Abra como um vezinho Que a gente vê Que a gente coloca algo em cima Que faltou no meio Tempo 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 Administre melhor seu tempo Ou se cada momento Para invocar o nome do Senhor Não para que ele venha Sino para que ele saia Porque ele já está em você Está entendendo? Invoque seu nome Mas não para que ele venha Porque você já não tem Mas diga Senhor me ajuda Precisamos recuperar isso Mas não como uma coisa religiosa Mas a cada desafio Senhor me ajuda Senhor o que o Senhor faria em meu lugar? O que eu faria eu Em seu lugar Como Deus Como Jesus diria Você precisa de amado Sabe qual é Um dos maiores obstáculos Que nós temos Para manifestar a vida de Deus? É que nós achamos Que sabemos E que podemos Ah não Eu sei fazer Eu posso fazer Então ele fica Precisamos Precisamos Lhegar a um entendimento espiritual De dizer Eu sei Que nada sei Eu penso Que conheço Porém estou conhecendo ainda Eu penso Que sei fazer Mas não sei Ele precisa ser Invocado Chamado Mesmo Nas coisas Que você acha Que sabe Eu vou mostrar Eu vou mostrar um exemplo Como nós não sabemos Administrar A ver se o ambiente Está pesado aqui Sabe por quê? Porque você teve Uma luta para chegar aqui Você acordou atrasado Certo? Ah A criança Fez cocô Na hora errada Vomitou Na hora errada Sim ou não? Então você chega Sabe Você não Você não chega Não chega Não chega Alinhado E não alinhado Porque não está em Deus Sino porque você Enfrentou tantas circunstâncias E você tratou De resolvê-las De a sua maneira Me faço entender? Então quando chega aqui Você está tudo Entulhado Como um poço Entulhado Porque no seu interior Há água Está entulhado Sabe E temos Entenda-me muito bem Com muito amor E com muita maturidade Certo? Ainda temos a ideia Que se Os meninos O louvor Acertarem na primeira música A gente vai destravar Sabe como a gente Chega destravado? Quando o vento Da circunstância Não é o que move Meu barco Está entendendo? Não é o que move O barco Se o neném fez cocô Ou não fez cocô Se o carro pegou Ou o carro Não pegou Qual é a outra mentalidade Se o carro não pega Oh, diabo Não, Deus Deus te está dando Uma prova Não, não uma prova Ele te está dando Uma experiência Para que você entenda Que sopra sobre tua vida É vento só São as folhas que caem A vida cotidiana O dia a dia Porque queremos resolver O frio desse quarto O frio desse quarto Entregue-se um momento A Deus aí Diga Senhor Estamos juntos Senhor Um dia a mais Que acordamos juntos Senhor Não importa O que vamos enfrentar Esta era a grande vantagem A vantagem de Cristo Não importava O que ele ia enfrentar Mas ele sabia Que o pai estava com ele Quando o pai está com a gente A gente enfrenta Qualquer parada Sim ou não É a criança pequena Quando chega o Heitor Aos pés E se abraça Aos pés do Fernando E o olha para cima Porque talvez O cachorro Certo Lateu mais forte Ou algo O assustou E ele se agarra Aos pés do Fernando E olha para cima Aos olhos do Fernando O Fernando O encara Ele não diz nada Mas é como Se estivesse dizendo Pai Com você Eu encaro o cachorro Eu encaro Qualquer parada Com você Essa tem que ser Sua declaração Pela manhã Pisou no chão frio Dizem Senhor Não sei o que vai Passar hoje E pouco me interessa Porque se eu estou Com você Eu enfrento Qualquer parada Isso é chamar É chamar a existência A lo que já temos Ele está com você Ele está comigo Ele está em qualquer lugar Com você Ele não sai E depois vem para você Não Ele decidiu morar em você Então vamos Vamos dar valor A aquilo que nós temos Lembre-se Vida eterna É a vida do eterno Em nós Não é necessariamente Uma vida longa Mesmo que A vida eterna Inclua longos dias Mas há muitas Outras coisas Estão contidas Estão contidas Em essa vida Senhor Oramos Em esta manhã Senhor Nós já sabemos O rumo Senhor Estamos convictos Que não há outro lugar A não ser o Senhor Para as nossas vidas Decimos igual Que o apóstolo Paulo Não nos vanagloriamos Pensando que já chegamos Mas vamos Em direção Ao alvo Não a ter Cristo Mas a nos tornar Como Cristo é A manifestar Aquilo que realmente Nós somos Mas queremos reconhecer Em esta manhã Que em razão De nossa ignorância Do tempo Muitas vezes Perdemos a pegada Senhor E cada um Tem uma pegada Senhor Ninguém está pedindo Que todos caminham Da mesma maneira Mas que cada um Descubra a sua pegada Senhor Isto é como Na escola Pai Há uns que aprendem Melhor matemática Há outros que Que são melhores No desenho Aprendem Diseñando Outros aprendem Ah Senhor Fazendo uma musiquinha Para gravar La fórmula matemática Senhor Senhor Não queremos Padronizar nada Queremos que Cristo Creça dentro de nós Senhor Se o que adora A adoração Lo ajuda Que Cristo creça Então que adoremos Mas se o outro Senhor Se detém Tan só A observar A natureza Senhor E a esperar Um pensamento Que não vem de fora Mas que surge De dentro Então que a contemplação Seja o caminho Para conhecer o Senhor Mas se o outro Por trás dos livros Por trás das letras Consigue conhecer o Senhor Então que leia Então que estude Mas que a gente Que nós encontremos Nós encontremos A dinâmica De conhecer o Senhor Que encontremos Essa dinâmica Senhor Para que nós Possamos te conhecer Porque o que nós queremos A palavra como Isaac Quando ninguém plantou Ele plantou E porque ele obedeceu Foi fiel A lo que se lhe encomendou Em aquele ano Ele colheu Como nunca antes Tinha colhido Ele e nenhum outro Nos ajuda Nos ajuda Senhor Nos ajuda Nos ajuda Senhor O Senhor Nos está revelando O tempo Pai Senhor Temos aprendido Nestes dias Que nós temos A palavra profética O cumprimento Da profecia E o espírito Da profecia Em nós Porque tudo isto Está em Cristo E se temos Cristo Temos a palavra profética Se temos Cristo Já temos o cumprimento Da palavra profética E se temos Cristo Temos o espírito Da profecia Então que ela surja Senhor Que ela surja Nós estamos dizendo Não ao profeta Mas queremos que O profético Surja dentro de nós Senhor Não um profético Místico Não um profético Senhor Que nos faz ver Figuras Mas que nos faz ver Cristo Não queremos ver Como João Só o castizado Queremos ver Cristo Queremos olhar Mais penetrante Mais Pararnos Para olhar Em outras palavras Queremos observar Não queremos só ver Queremos eternos Como Maria Como Maria Para ir um pouco Mais além Quando o Senhor Quando o Senhor Se alegre Se alegre Como uma expressão Antiga Para que o cordeiro Receba a recompensa Isso nos move Por isso Por isso estamos aqui Por isso Gastamos A nossa vida Senhor O nosso tempo Em isto Que o Senhor Nos entregou Para administrar Que não é nada mais Nem nada menos Que a tua vida Queremos ser achados Fiel Senhor Queremos ouvir O Senhor Servo bom E fiel Fuiste fiel Aquilo que te encomendei Para administrar Senhor Senhor Quando meu pai Me prometia algo Se eu ia Iba bem na escola No primeiro momento O Senhor Me motivava Por aquilo Que meu pai Me prometia Mas quando Passaram os dias O que me motivava Era levar pra ser O coração De meu pai Porque o presente Era tão só Um estímulo Para arrancar Um sorriso Dele Um abraço Um beijo carinhoso Senhor Queremos dizer Que não nos movemos Pelo presente Senhor Queremos te agradar Queremos arrancar Um sorriso Senhor Queremos alegrar O teu coração Obrigado Deus Por este tempo Por este tempo Mesmo que o vento Contrário sopre É o melhor momento É o melhor tempo Mesmo que as circunstâncias Diga o contrário É o melhor tempo Da nossa vida Os melhores dias Os melhores anos Obrigado Senhor Obrigado Senhor Por teu amor Obrigado Deus Por tudo aquilo que O Senhor arquitetou Para que nós Vivéssemos este momento Obrigado Senhor Obrigado Deus Levante suas mãos Adore ao Senhor Um pouquinho Diga alguma coisa Expresse seu coração É o momento É o momento Amém E Belém Sempre